Aplausos 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Eduardo, a gente quer saber A gente conheceu primeiro, a gente tem umas perguntas aqui A gente conduz as perguntinhas Por isso que a gente fala pra galera Fechar logo, pra gente E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Segundo estudos Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto